Música Começou a 58ª Exposição Estadual Agropecuária. O repórter Renato Franco foi no Parque da Gameleira e trouxe também outros detalhes pra gente. Renato. Olá Ruth, estamos no Parque de Exposições da Gameleira, onde será aberto oficialmente amanhã a exposição agropecuária. Mas hoje mesmo o público já pode vir até aqui e conhecer toda essa riqueza que o campo vem até a cidade. Nós vamos conversar com o Marcílio Magalhães, que é diretor-geral do Instituto Mineiro de Agropecuária, pra falar sobre o valor dessa grande exposição, aproximando o produtor, do comprador, mas também o campo da cidade. Como é que vocês esperam? Qual a expectativa dessa grande feira aqui? Olha, a expectativa é muito grande. Aqui em 48ª Exposição Agropecuária, Nós, como sempre, preparamos muito bem os produtos e as atrações pra que a comunidade belorizontina e da região metropolitana possa vir conhecer os produtos da agroindústria familiar, aquilo que gera a nossa riqueza. Também temos a exposição de animais com a nossa exposição nacional do jumento pega, também do pônei. Temos outras raças de animais aqui presentes no parque. Portanto, é um evento que une não só o produtor do comprador, né, pra fazer seus negócios, mas também atrai a família belorizontina, a família mineira, pra que possamos mostrar para a cidade aquilo que o campo produz. Pois é, o parque de exposições está completando também 80 anos, né, e celebra exatamente essa força do campo. Hoje existem aqui mais de 30 associações, então realmente mostra que está consolidado esse grande ponto de uma referência aqui pro interior, né, e também traz o pessoal da cidade pra cá, né? É verdade, o parque hoje já está 50% dele revitalizado, a gente pretende ainda invidar esforços pra terminar a revitalização dele. E é um marco para Belo Horizonte, é um marco pra agropecuária mineira, e a gente celebra com muita alegria os 80 anos do Parque da Gameleira e esperamos que cada vez mais ele sirva pro seu propósito, que é exatamente unir o campo e a cidade, trazer o produtor rural aqui pra dentro da nossa capital e divulgar os nossos produtos, principalmente a agropecuária mineira. Tá certo, Marcelo, muito obrigado pelas informações. Lembrando que a exposição vai até domingo e a entrada é gratuita. Com você, Ruth.